Grupo City tenta um empréstimo de goleiro do Fluminense, e a torcida do esquadrão se anima com essa notícia. Confira essa que estou trazendo de primeiríssima mão pra você, mas antes, se você ama o Tricolor de coração, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma notícia do Bahia, que todos os dias estamos cobrindo as melhores e principais notícias do maior do Nordeste deixando todos vocês bem informados. Como sabemos o Bahia e Grupo City vem agitando bastante o mercado da bola nos últimos dias, o Tricolor começa a mostrar força no mercado e alinhar grandes passos rumo à próxima tempoda, começando com a contratação do técnico Renato Paiva, e segundo o GE, após manifestar o desejo de contratar o atacante Gabriel Teixeira, o Bahia mira outro nome do Fluminense para 2023, o goleiro Marcos Felipe. O clube baiano enviou uma proposta ao Flo para tentar um empréstimo por um ano do arqueiro, que este ano ficou na reserva de Fábio. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo, e confirmada pelo GE. Marcos Felipe já tinha manifestado a vontade de ser emprestado para ganhar rodagem ao saber que Fábio seguiria como titular na próxima temporada. Agora, resta apenas ao Fluminense dar uma resposta ao time baiano, que virou SAF. Quero saber de você, Felipe será uma boa opção para o Bahia? Deixe sua opinião, até breve com mais notícias do Tricolor Baiano.